Que história é essa de que o Corinthians tá mais perto de fechar com um técnico? No vídeo de hoje do canal do Nicola, detalhes sobre essa história, bora falar também sobre Felipe, ex-zagueiro da seleção brasileira, que é o plano A do Flamengo pra zaga. Tem também informações importantes sobre Hendrick e o paradeiro da grande joia Alviverde durante o período de férias, além dos interessados no jogador. Pra completar a dívida do Santos com a ferroviária, informações sobre a demissão de Wagner Mancini, que se tudo correr bem será substituído por Roger Machado. Falo também sobre Ronaldo Fenômeno com uma promessa de reforços de peso, informações importantes sobre a grande joia da base do Corinthians, além de várias outras coisas importantes sem pensa em sair daí. Antes, deixa eu só me apresentar Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com mais de 1.160.000 inscritos pra deixar todo mundo a par e super por dentro de informações de mercado, bastidores, transferências, salários e muito mais. Pra não perder nada é bem fácil, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações, assim você é avisado. Toda vez que tiver vídeo novo ou programa do Nicola, o dessa segunda-feira começa daqui a pouquinho a partir das sete da noite, beleza? Se puder também deixa um like que se ajuda muito. Bom, bora começar contando que esse vídeo tem um oferecimento de 1xbet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E a coisa mais bacana da 1xbet é a quantidade de opções que você tem pra apostar dentro de um mesmo jogo. Por exemplo, terça-feira, você escolhe qualquer campeonato no mundo, abre o jogo, você vai ter a opção de apostar em quem vai ganhar, em quem vai patar, perder, você pode apostar em quantos gols, em quantos escanteios, quando é que vai ser esse gol, cartões amarelos, faltas, enfim. Uma infinidade de alternativas, você dá uma olhada com atenção, vê aquela opção que você confia mais e faz sua aposta, aumentando as suas chances de ganhar. Só pra completar, vou deixar o link na descrição do vídeo, você vai clicar lá, entrar no site, fazer seu cadastro. Não esquece de usar o cupom NICOLA pra ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Combinado? Bom, bora começar com o tradicional giro de notícias. Essa é a primeira informação. É sobre o Corinthians. Pedro, só 16 anos de idade. Eu ia falar 15 porque ele completou aniversário nos últimos dias. Esse menino é tratado há muito tempo como a maior joia da base do Corinthians. Em pelo menos 10 anos, ninguém surgiu com tanto talento ou com tanta condição quanto esse garoto. E outra curiosidade sobre ele, ele e o Hendrick vêm rivalizando nas categorias de base de Corinthians e Palmeiras há bastante tempo, super precoces, jogando no sub-20, no sub-17, mesmo com muito menos idade. E a boa notícia é que o Corinthians conseguiu a prorrogação do contrato, ou melhor, o primeiro contrato profissional com o garoto. Pedro completou 16 anos, já poderia assinar um pré-contrato. O Fernando Garcia já foi chamado, já alinhou as bases salariais, ele vai ter direito a um bacana salário para primeiro contrato. E três anos de vínculo com a possibilidade de prorrogação por mais dois, caso as partes tenham interesse. A ideia é que o Pedro passe a ser utilizado no time principal do Corinthians, ainda em 2022, apesar dos 16 anos de idade. Quero falar agora sobre o Ronaldo Fenômeno, que disse em uma live no seu canal. É, o Fenômeno está passando todas as notícias por meio do seu próprio canal. Ele afirmou que se o Cruzeiro chegar a 50 mil sócios torcedores até o início da Série B, reforços de peso serão contratados. Nesse momento o Cruzeiro tem 34 mil sócios. De acordo com o Ronaldo, o crescimento é bacana, mas não no ritmo acelerado que ele imaginava. Então essa até foi uma forma de cobrar para tentar alcançar o maior número de inscritos o mais rápido possível. Ele entende que essa grana nova gerada pelo sócio torcedor vai permitir ao Cruzeiro ter uma fonte de receita que vai garantir a contratação de jogadores de peso. A ideia do Cruzeiro para esse momento é fechar com um atacante de lado de campo. Se não der, aí esse atacante vem para o Campeonato Brasileiro da Série B, além de uma cresce, uma melhoria no time. Fechou? Bora falar agora sobre o Thiago Maia, que estava participando de um treino nessa segunda-feira lá no Flamengo e acabou tendo um corte bastante grande, profundo, que deixou a tíbia à mostra. Ele precisou ser levado para um hospital para passar por cuidados especiais. A ideia foi lavar esse setor, esse pedaço da perna para impedir possíveis infecções. Não se sabe ao certo quanto tempo o Thiago Maia vai precisar para voltar aos campos. Seguindo com o giro de notícias, contar que Leonardo Jardim, técnico português, super badalado em clubes brasileiros, já foi tentado por vários, foi demitido nessa segunda-feira do Au e Lau, time que disputou o Mundial de Clubes, acabou terminando na quarta colocação, perdeu seu jogo da semifinal para o Chelsea e acabou sendo derrotado pelo Auali na disputa de terceiro lugar. Ele cai com o título da Liga dos Campeões da Ásia, além da Supercopa da Arábia Saudita. Para fechar, Atlético Paranaense, Ceará e Fortaleza são os únicos clubes da Série A que ainda não perderam na temporada de 2022. Isso quer dizer alguma coisa? Enfim, os campeonatos estaduais e Copa do Nordeste para Ceará e Fortaleza não são, pelo menos até esse momento, um grande parâmetro, mas são os únicos três invictos. E para fechar de vez, contar a respeito do Boston City FC Brasil. Já ouviu falar sobre esse clube? Clube fundado, primeiro nos Estados Unidos, em Boston, pelo empresário Renato Valentim. Esse empresário foi para lá, se estabeleceu com uma série de restaurantes e criou esse time por lá. Desde 2017, ele tem também uma filial no Brasil e essa filial acaba de se transformar em uma sociedade anônima do futebol. Uma série de vantagens foram analisadas para a decisão dessa mudança para a SAF e a partir de agora, o Boston City FC Brasil pode ser comprado ou adquirido por investidores nacionais ou internacionais. Depois do giro, bora para as notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que foi notificado judicialmente pela ferroviária. No último dia 1º de fevereiro, o clube de Araraquara mandou uma notificação extrajudicial para o Santos, cobrando o pagamento de quatro parcelas do empréstimo do Zanocelo. Na metade do ano passado, Zanocelo deixou a ferroviária por empréstimo de uma temporada para o Santos. 500 mil reais, que seriam pagos em cinco parcelas, ou melhor, em seis parcelas, todas no ano passado. O Santos pagou as duas primeiras e não cumpriu com as quatro últimas. Os 400 mil haviam se transformado em 430 mil graças ao acréscimo de 5% de multa, além da correção monetária. O Santos não pagou absolutamente nada nos dois dias de prazo e a partir de agora, a ferroviária cobra na justiça o Santos. Essa ação pode, inclusive, ir parar lá na FIFA e também deve atrapalhar a possibilidade de o Santos contratar o Zanocelo em definitivo, jogador dos mais interessantes. Bora falar sobre o Grêmio. Na manhã dessa segunda-feira, aqui no vídeo do canal, estava contando sobre as vaias do Wagner Mancini. O Mancini foi bastante vaiado pelo torcedor do Grêmio no empate com o Juventude. A curiosidade é que imaginar a demissão do Mancini com o time líder do Campeonato Gaúcho era, parecia algo meio impossível. Mas, nessa segunda-feira, o Mancini foi demitido. É provável que ele nem fique muito tempo desempregado e já tem uma proposta do Atlético Goianiense. Se depender da vontade dos dirigentes do Grêmio, a vaga no Grêmio também não ficará bastante tempo desocupada. O Grêmio já iniciou negociações com o Roger Machado, que surgiu muito bem no próprio Grêmio, passou a ser apontado como um dos principais treinadores do futebol brasileiro, mas não fez bons trabalhos no Atlético Mineiro, no Fluminense, no Palmeiras e também no Bahia. O Roger sempre tem a ideia de começar o ano trabalhando num grande clube. Dessa vez, não houve nenhuma proposta interessante. E como a gente está praticamente no começo da temporada, pode até acabar existindo o acordo. O Roger tem enorme identificação com o Grêmio, foi atleta do clube e também treinador. Você gostaria do Roger Machado no seu time do coração? Use um espaço para comentários para deixar a sua opinião. Beleza? Bora falar agora sobre Hendrik, o atacante de apenas 15 anos de idade, que acaba de ser colocado como a oitava maior joia do mundo. A revista 442 publicou um levantamento com os 50 principais jogadores jovens do planeta. E o Hendrik apareceu na oitava colocação, posição extremamente interessante para um garoto de só 15 anos de idade. Esse ranking foi liderado pelo Jude Bellingham, que é jogador do Borussia Dortmund, segundo lugar do Pedri e terceiro do Ansu Fati, tanto o Pedri quanto o Ansu Fati são jogadores do Barcelona. O único brasileiro além do Hendrik nessa relação de 50 melhores foi o Gabriel Veron, que tem 19 anos de idade e apareceu na 17ª colocação. O Veron surgiu muito bem, mas teve uma temporada de 2021 extremamente complicada, especialmente por causa das lesões. Mas, bora continuar falando sobre o Hendrik, que postou uma foto na Disney. Muita gente falou, ah, então ele acabou cumprindo o desejo do Abel. E aí teve gente especulando, inclusive, que o Palmeiras havia pago as passagens do Hendrik e da família para ir para a Disney. algumas informações importantes de bastidor. Não houve nenhum pagamento, nenhum presente do Palmeiras em relação ao Hendrik para essa viagem à Disney. A própria família foi quem bancou a viagem e ele não está na Disney dos Estados Unidos. É bom que se fale, bom que se conte. Ele e a família foram à França, na Disney de Paris, para curtir esse momento de descanso. Pai, a mãe, o Hendrik e seu irmão mais novo. Outra coisa importante, além da estadia na Disney de Paris, a família aproveitou a viagem para conversar com alguns dos interessados no jogador. Não sei te falar, não sei falar para vocês assim que conseguir conto, vocês sabem que eu não guardo segredo, mas não sei ainda quais foram os clubes que tiveram contato com o pai e representante do Hendrik. O maior interessado já há bastante tempo é o Real Madrid, que sinalizou com a possibilidade de pagar até 45 milhões de euros para comprá-lo o mais breve possível. A ideia do Real era se encontrar com o pai do Hendrik e fechar um pré-contrato para que a partir de julho, quando ele completar os 16 anos de idade, já possa haver a venda em definitivo. O Hendrik só seria entregue ao Real Madrid próximo dos 18 anos de idade, mas a ideia do Real para não perder o jogador é assegurar essa transferência o mais rápido possível. Hendrik que deu a palavra ao Palmeiras de que vai assinar esse primeiro contrato profissional. Agora resta apenas chegar até a metade do ano. Beleza? Bom, bora falar sobre o plano A do Flamengo. O Bruno Negro está em busca de um zagueiro e isso não é segredo para ninguém. Aí você vai falar do Nicola, mas o Flamengo acabou de contratar o Fabrício Bruno. Verdade, mas além do Fabrício Bruno, a ideia do Flamengo é trazer um baita zagueiro, aquele que chegue para ser titular absoluto. Muitos nomes têm sido especulados. Contamos para vocês algum tempo atrás sobre o Salcedo, zagueiro mexicano que estava de saída do Tigres e ele foi oferecido ao Flamengo, o negócio acabou não rolando. ele inclusive já é jogador do Toronto FC. Mais recentemente o Funes Mori, zagueiro argentino que quer sair do Alnácer, gostaria muito de jogar no Flamengo, foi sugerido também para os dirigentes do Flamengo. E a resposta para todas essas sugestões que o Flamengo tem recebido é de que o plano A do Rubro Negro para a temporada de 2022 é Felipe, ex-zagueiro da seleção brasileira e do Corinthians. Ele vive os últimos meses do contrato com o Atlético de Madrid. Vínculo do Felipe com o clube espanhol termina em 30 de junho. Ou seja, ele já pode até assinar um pré-contrato. Os representantes do Flamengo já entraram em contato com os representantes do Felipe. Os empresários do Felipe são a galera do Juliano Bertolucci muito próximos dos dirigentes do Flamengo. Houve uma tentativa de assinatura de um pré-contrato. A resposta do zagueiro foi de que nesse momento ele ainda quer aguardar mais um pouco. Primeiro para ver se vai ficar ou não no Atlético de Madrid. Felipe está exigindo dois anos de contrato. O Atlético ofereceu apenas um. se não houver acordo com o clube espanhol e o Flamengo se coloca à disposição talvez até como prioridade. Embora o Corinthians já tenha deixado bem claro que caso o Felipe decida voltar ao Brasil vai fazer todo o esforço do mundo para recontratar o zagueiro que de fato é muito acima da média. Chegaria sem sombra de dúvidas para formar uma baita dupla de zaga com o Davi Luiz. Você gostaria do Felipe no Flamengo? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Fechou? Bom, fechar o vídeo para te explicar uma informação importante. O Corinthians está há bastante tempo atrás de um treinador para o lugar do Silvinho. Foram várias as tentativas frustradas. Jorge Jesus, Voivoda, Rui Vitória, Paulo Fonseca, Vitor Pereira, conversas mais recentes com Luiz Castro e nada de um acordo. Até que um empresário do mercado me telefonou nessa segunda-feira para contar que sugeriu o nome de um treinador. Nome bastante interessante. ele não me permitiu que contasse o nome desse técnico. Mais para frente, se o negócio acabar rolando, posso até dar mais detalhes a respeito desse treinador. Mas, esse empresário me assegurou que no contato que teve com os dirigentes do Corinthians, ouviu que esse técnico, que tem bom conceito, não seria avaliado no momento porque o Corinthians tem negociações avançadas com um dos treinadores que ele entendia que seria o melhor para substituir o Silvinho. Perguntei para esse empresário, qual é o treinador? Ele falou, não perguntei para o pessoal do Corinthians. Então, não consigo te dar essa informação. Bom, diante desse cenário do Corinthians respondendo ao mercado, que já tem negociações avançadas com o técnico, entrei em contato com duas fontes do Corinthians. Ambas deixaram bem claro que esse assunto está sendo tratado de forma quase que exclusiva pelo presidente do Willio Monteiro Alves. Nem o Roberto de Andrade, muito menos o Alessandro, que são seus homens de confiança no departamento de futebol, tem dado muito pitaco do Willio como presidente, assumiu a responsabilidade dessa negociação que é extremamente importante. As duas fontes que eu consultei disseram dessa maneira que não dá para cravar se esse é uma desculpa que o Corinthians usou para descartar esse treinador que foi sugerido ou se de fato existe uma negociação avançada. Mas, se essa negociação avançada de fato for real, é possível que esse treinador seja ou o Vitor Pereira, que era o grande plano do Willio nos últimos dias, ou o Luiz Castro. Todos os outros nomes que eu citei, Jorge Jesus, Voivoda, Paulo Fonseca e Rui Vitória já estavam descartados por motivos diversos, mas haviam restado o Vitor Pereira e o Luiz Castro. O Vitor Pereira havia pedido 5 milhões de euros que equivalem a mais ou menos 2 milhões e 305 milhões de euros por temporada. Isso equivale a mais ou menos 2 milhões e 300 mil reais por mês. O Corinthians com muita dificuldade conseguiu chegar a esse valor ou bem perto com a ajuda da Taunza. Então o Corinthians procurou o Vitor Pereira e falou, não, beleza, podemos acertar por esse valor. E aí o Vitor Pereira afirmou que tinha um problema de saúde da sogra, que não poderia deixar Portugal nesse momento, a esposa também não gostaria, enfim. O Corinthians deu um prazo para que o Vitor Pereira respondesse. Pode ser que tenha havido alguma reviravolta. Ainda estou apurando essa história, só não queria deixar passar muito tempo para não contar uma informação extremamente importante. Sobre o Luiz Castro, houve uma consulta dos representantes do Corinthians em território europeu ao treinador português que nesse momento está trabalhando no Aldo Ail. Havia algumas questões financeiras que poderiam ser impeditivos, mas continuo atrás dessa história. Quem sabe durante o programa do Nicola a gente não traz ainda mais notícias se não for no programa no vídeo de amanhã cedo. Combinado? Importante que vocês estejam por aqui e sempre bem informados. Quem curtiu não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que tiver qualquer novidade. Abraço, tchau! Tchau!